Olá, Deus abençoe. Eu sempre te pergunto, como vai? Nossos vídeos, as chaves do Evangelho, nós temos trazido para vocês chaves doutrinárias. Mas se você se lembrar, lá atrás, nos primeiros programas, eu te disse que essas chaves dentro das escrituras, elas são pessoas, escrituras, datas, ministérios. E hoje eu gostaria de trazer algo menos doutrinário, mas é também uma chave, uma chave de vitória para nós vencermos esse dia tão mau. Por isso, eu te pergunto, está tudo bem? Quero trazer algo para que você fique melhor. Eu gostaria de tomar a escritura em Josué, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Nós lemos assim. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vamos avaliar aqui a situação que esse povo estava vivendo. Esse povo tinha encontrado o libertador há 40 anos atrás. Era escravo. Então, esses escravos saíram do Egito motivado, com grande alegria, largando a sua escravidão, largando uma terra que não lhes pertencia, indo para uma terra que Deus lhes havia prometido. Mas, esse povo não conseguiu fé suficiente, ânimo suficiente para crer em Deus e chegar a possuir a terra. No meio desses 40 anos, nasceram filhos. E quem estava, agora, presenciando esse momento que nós estamos lendo, era uma geração que havia perdido os pais, que viram os seus pais morrerem, que viram os seus pais transgredirem, que viram os seus pais terem conflitos com o profeta. E agora, eles acabaram de ver o profeta, o grande homem, o grande libertador, morrer antes deles possuírem. Então, logo vem à mente, e agora, como é que nós vamos possuir? Como é que nós vamos continuar nossa caminhada? Deus estava levantando no meio desse povo, dessa geração, um homem que havia acompanhado toda a trajetória. E ele saiu do Egito. Os pais daquela geração não estavam ali mais, apenas dois homens restaram da geração que saiu e eles tinham uma geração nova. Então, Deus está animando agora Josué, para que Josué possa, depois de ter visto todas as rebeliões, toda a incredulidade do povo, todas as mortes, de ter acompanhado a terra engolindo gente, fogo caindo do céu, ferida nas pessoas, contendas, debates contra o profeta, tudo isso, eu creio que isso traria muito desânimo. E ainda assim, não tendo possuído nada até agora, são 40 anos de caminhada, 40 anos de rebeliões, 40 anos de incredulidade, de contendas, das pessoas se levantando contra a liderança, e agora Deus quer colocar na frente de uma descendência, na frente da geração que veio de um povo desse, Deus quer me colocar liderando esse povo? O que será? Então, olha o que Deus usa. Deus disse, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, e desde este lado, deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o grande mar, para o poento do sol, será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Maravilha. Então, Senhor, o Senhor vai estar comigo em todos os momentos? Veja, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desvies, meu servo Moisés, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, veja, todos esses detalhes que nós falamos desanimaria qualquer liderança. Eu não quero caminhar com um povo assim, com alguém que tenha herdado de seus pais determinadas características. Mas Deus disse assim, esforça-te, tem bom ânimo. Depois ele disse, esforça-te, tenha muito bom ânimo, porque eu quero que você não só coloque o povo, mas não desvida a lei de Moisés nem para um lado, nem para o outro, não faça nada diferente, mas entra. Esses dias que nós estamos vivendo não são dias de grande desânimo? Não são dias de, se você parar para pensar em todas as características, vamos dizer, desanimadoras, ao seu redor, você esmorecerá, eu me esmoreceria também. Mas, tenha bom ânimo, tenhamos bom ânimo. Esse é o dia da vitória, esse é o dia de possuir. É o único dia que se pode possuir a promessa de Deus estando vivo, entrando no Espírito Santo e usufruindo dele tudo que ele tem para dar, porque esse é o último dia. Agora, se nós fizermos um paralelo com Josué, tenha bom ânimo. Se você pegasse, por exemplo, Jonas, olha, eu fico muito orgulhoso de Deus me ter chamado, eu vou, eu serei um profeta para Deus. Josué, um grande líder, Jonas, um grande profeta, mas olhe para Jonas. Jonas, entra em Nínive e anuncia uma mensagem assim, Ah, não, senhor, assim não, que ânimo é esse? Eu vou para outro lugar, eu vou fugir de Deus, eu vou fugir do mandado de Deus ali. Então, ele foge e tudo. Quantos capítulos gastaram na Bíblia Sagrada para escrever a história de Jonas? Poucos capítulos, quatro, eu creio apenas. E Jonas, é chamado hoje de profeta menor, ali nos profetas menores. Não estamos, de forma nenhuma, desdenhando, desvalorizando Jonas. Eu só quero fazer um pequeno paralelo. Mas você observa Isaías, por exemplo. Isaías, Deus chamou Isaías, ele viveu ali influenciado pelo rei Uzias. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Seu século enchia a casa, os querubins voavam para ele e Isaías ficou olhando aquilo ali. Quando ele viu isso, ele percebeu os detalhes ruins da sua vida. Ele disse, ai de mim. Ele também está vendo suas fraquezas, suas dificuldades, sua pequenez. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Mas o anjo veio e tocou. E quando ele foi tocado nos lábios, ele ouviu. Veja, ninguém lhe mandou, ninguém lhe chamou. Ele apenas ouviu uma voz dizendo, quem irá por nós? A quem enviarei? Ele se voluntariou e disse, envia-me a mim, Senhor. Viu? Bom ânimo, vontade de fazer, desejo para as coisas de Deus. Satanás tem trazido um desânimo no meio das pessoas, no meio do povo de Deus, no mundo inteiro, que ninguém quer fazer o correto. Por que que não quero fazer o correto? Pela multiplicação da iniquidade, diz a palavra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Eu quero te perguntar, irmão e irmã, você é um daqueles de quem ou dos quais o amor tem esfriado? Eu quero crer que não. Não perca o amor. Não perca o ânimo. Esse é o dia da promessa. Dia da promessa não era um dia fácil. Assim como o final de uma maratona não é o melhor, em termos físicos, em termos de conforto, não é o melhor momento para um corredor. Quem sabe seja o pior. Mas a sensação, a certeza da vitória faz daquela adversidade tão grande. O corpo já não aguenta mais nada. A respiração está ofegante. As pernas estão, quem sabe, enchendo de câimbra, ausência de força, de tudo. E a única coisa que faz com que um maratonista vença é o ânimo. É o bom ânimo. Nós somos apenas um velocista das coisas de Deus que dá uma corridinha e para? Ou fazem quantos anos que nós estamos batalhando, que você está batalhando, que estamos buscando por Deus? Nesse momento agora, de chegada, de final da nossa carreira, vamos desanimar? Tem de bom ânimo. Quantos capítulos gastaram para escrever a história de Isaías? Jonas, 66 capítulos, o homem que viu desde o início até o final de toda a história da Bíblia, chamaríamos de profeta maior, com muito prazer, por quê? Veja o ânimo desse homem. Você sabe que em Isaías, capítulo 20, Deus fez com que esse homem andasse nu por algum tempo no meio de Israel? Diz a palavra, com as suas nádegas de fora? Ah, não, isso eu não faria. Jonas disse, essa mensagem eu não prego. Quer dizer, eu não estaria exposto a esse ridículo, a esse tempo. Quem somos nós? Vamos tomar, por exemplo, Gideão, nos faltaria tempo aqui para fazer esses paralelos. Gideão, Gideão, vai na tua força, varão valoroso. Não, eu não sou valoroso. Eu não tenho força. Sou menor da casa do meu pai, eu não tenho condição. Não, Gideão, você é chamado. Se Deus é conosco, onde estão os milagres? Gideão, vai. Eu vou. Mas só vai ter que me provar. Provo uma vez, duas vezes, três vezes, até que Deus teve que pegar esse Gideão com seu companheiro e colocá-lo dentro do acampamento do inimigo e vê o inimigo amedrontado com as ações de Gideão. Irmão, se você pudesse ir no inferno agora, você saberia quantos demônios temem os filhos de Deus. Os filhos que têm ânimo, os filhos que creem em Deus, os filhos que têm disposição para orar, para consagrar as suas vidas, para ler a palavra, ele sabe que esse povo, e é por isso, disse o profeta Irmão Brana, por que que Satanás combate o povo ter a revelação da palavra? Porque ele sabe que quando o povo tem o conhecimento da palavra, a revelação do que significa Jesus em suas vidas, ele torna-se invencível. Satanás, tem medo de você, anima-te, esforcemos-nos, animemos-nos, tenhamos bom ânimo, porque nós entraremos nessa terra, nós possuiremos todas as promessas de Deus e mais do que isso, isso eu digo aqui, nós sairemos dessa terra como o povo que foi arrebatado, sem provar a morte. Mas irmão, irmã, anima-te em nome de Jesus Cristo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, receba os nossos vídeos de primeira mão, assim que nós colocarmos, você os pode ver. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que esteja desanimado, porque eu creio que essas palavras nos dão força, eu creio que essas palavras nos levantam e nos fazem possuir as promessas que Deus nos tem dado. Elas não podem ser julgadas fora. São grandíssimas e preciosas promessas, tais como diz o apóstolo Pedro, que nos tornam participantes da natureza divina. Deus abençoe e até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.